Ela pede que eu boto a noite toda e nunca pare Gosta quando eu passo a minha língua no seu body Mas não é fácil assim não, me tem na sua mão Muito menos toma conta do meu coração Mas se o assunto é revoada, liga o tubarão Com certeza ele vai trazer a solução São meus chamas do bundão Coloca mais gata porque eu sou sensação Ela vem de pijama, eu sento aqui na minha cama Quer conhecer o paraíso na arte de cavalgar E a graça dessa bitch, ela me chupa sem limite Toma uma das uísque, só pode se for no ar Só falta, pode bem como ninguém, a falsa magrela Dá trabalho pro gordinho, mas o pai não rame ela Vicia dando bom, viu? Pode eu e ela A Cinderela tem secretos que eu vou te dizer Adoro uma pegaria, tem nojo de covardia A mandra que eu guardo a quadrada na peg Ela me liga todo dia, tá pronta pra putaria Tudo que ela quer de mim ela consegue Não liga pra cutifem, só se rende e vem Multiplico no meu bolso e nota de cem Se tu sorri pra mim, tu vai ser meu bem A gang tem meuzinho, tem rachi também Eu te busco mais tarde, resenha na laje Lá no meu barraco vai rolar sacanagem Sem hidromassagem, que faça massagem Você não olha na minha cama, parece miragem Ela pede que eu volte a noite toda e nunca pare Gosta quando eu passo a minha língua no seu body Mas não é fácil assim não, me tem na sua mão Muito menos toma conta do meu coração Não liga pra cutifem, só se rende e vem Multiplico no meu bolso e nota de cem Se tu sorri pra mim, tu vai ser meu bem A gang tem meuzinho, tem rachi também Eu te busco mais tarde, resenha na laje Lá no meu barraco vai rolar sacanagem Sem hidromassagem, que faça massagem Você não olha na minha cama, parece miragem Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto